Com as últimas derrotas, campanha ruim, zona de rebaixamento como uma realidade, a equipe entra na pressão de ter que buscar uma vitória. Só que não adianta esperar por muitas emoções nos primeiros 45 minutos. Nada disso. A portuguesa ainda chegou na área mostrando que poderia dar trabalho. Para o Bahia faltava a criação. Com a lusa toda no campo de defesa, o tricolor não conseguia entrar na área. A pontaria do time também não estava das melhores. Bola na rede com a portuguesa e o impedimento foi marcado. Não conseguimos manter a posse da bola, sofremos alguns perigosos aqui da equipe da portuguesa, temos que melhorar. Se quiser vencer, tem que melhorar. Está tendo o campo para poder fazer jogar, tentar jogar individual e a gente está deixando de fazer. Acho que tem que pousar mais, se aproximar mais, principalmente na frente. Ter a paciência, ter a tranquilidade de ver o copeiro melhor colocado, fazer o toque, fazer o ultrapassar e jogar futebol, coisa que a gente não está fazendo. A gente está jogando a bola no pé de companheiro e está deixando para resolver e assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente está muito ansioso para chegar, estamos pecando no último passo. Mas a gente sabe que a torcida joga com a gente, a hora que a gente melhorar eles vêm juntos. Vem o segundo tempo e logo nos primeiros minutos parte do estádio ficou totalmente vazia. Nesse segundo tempo o canto que vem das arquibancadas ficou mais alto, mais vibrante. Uma iniciativa do torcedor que deu mais força ao time. A torcida Bamor com bateria e tudo mudou de lugar. Se posicionou ao lado do ataque tricolor e vem o incentivo. Com a entrada de Gabriel, a criatividade que faltava apareceu. Mas antes um susto. A assistente marca o árbitro, manda seguir e Dionis tirou na hora certa. Rafael entrou para ser o homem gol. Jogou as duas melhores chances para fora. O pior quase veio. Moisés carimbou o travessão de Marcelo Lomba. O torcedor voltou para casa sem gritar o tão esperado gol. Mais uma rodada sem vencer em Pintoaçu. Infelizmente o resultado não veio. Nosso time apertou mais na frente. Pecamos na finalização, mas acontece. Treinar para o próximo jogo sair com os três pontos. Precisava da vitória, mas agora a gente tem que trabalhar para pegar o Cruzeiro. Fazendo um dever de casa que vai ser muito importante para a gente. Obrigado.